Pessoal, beleza? Vídeo legal, vídeo da Box. Hoje HB20, cliente reclama de um barulho pela manhã, primeira partida do dia, geralmente, ou quando o carro fica um bom tempo parado. Meio que um chiado e a correia gritando, um piado na correia, beleza? Sabemos que HB20 dificilmente aceita essas correias do paralelo. Foi trocada, foi até o menos que troquei, na época não tinha original genuína. Agora chegou aqui a original, vejam aí, Hyundai. Aqui está o tensor que estava barulhando também, esse tensor está roncando muito. E aqui está o tensor novo, o tensor não comprou na concessionária, comprou fora. Bem caro e pesado, viu? Foi só uma barra de ouro que não estava milionário. Pessoal, vou montar isso aqui, vai estar solucionado o problema do carro. Além disso, vamos estar dando limpeza em cima de arrefecimento. Esse carro passou por um processo de troca do cano de água, não tem muito tempo. E vamos fazer uma limpeza novamente no arrefecimento. Dá continuidade aí nesse processo de limpeza, beleza? Tamo junto, abraço!